Voltamos aqui a nossa conversa, que se deixar, passa do programa. Pastor Silas, como é a vida de um evangélico? Vou usar a Igreja Católica como parâmetro. Ao nascer, a criança é batizada? É batizada. Tem tempo, tem dias? De novo, tem lados, aspectos do mundo evangélico que batiza quando nasce. Outros que creem no batismo só depois dos 12 anos, quando a pessoa tem condições de decidir por si própria. Mas, normalmente, eu fui batizado quando criança. Quer dizer, quando batiza quando nasce, a gente tem uma comparação com a Igreja Católica. Quando batiza aos 12 anos, a gente tem uma comparação com o judaísmo. Exatamente. Não é isso? É. Tá. Na Igreja Católica tem a catequese. Vocês têm a catequese? Não chamo a catequese, mas é algo, mesmo a formação ou preparação para uma pessoa saber o que é a fé que está abraçando. Certo. A partir de que idade a criança começa a ler a Bíblia, a conhecer a Bíblia? Esse é um assunto fascinante para mim, porque em todos os sentidos, para mim, é a responsabilidade dos pais na formação espiritual e educacional. Isso é um outro assunto, mas é a responsabilidade dos pais. Ou seja, na tenra idade, começando, ou até mesmo antes de começar a ler, a criança já vai ouvir a Bíblia, vai ouvir os ensinamentos, ouvir as histórias, vai crescer conhecendo as histórias da Bíblia. Meu filho, quando chegou ali nos 7 anos, ele já tinha visto a Bíblia em desenho, as historinhas básicas para as crianças, já umas 3, 4 vezes, quando começou a ler e escrever. Então, e aí começa a ter a própria conexão dele com a Bíblia, ou da criança com as Escrituras Sagradas. Certo. Na Igreja Católica, nós temos o Grupo Jovem. Vocês têm alguma atividade com os jovens? Com certeza. O Grupo Jovem no mundo evangélico é muito dinâmico. Na verdade, tem várias expressões disso, até mesmo porque certas igrejas, certos grupos admitem uma certa liberdade, outros não. Então, daí tem certas diferenças, mas com certeza o Grupo Jovem é essencial, é fundamental. Bem, casamento. Antes do casamento, tem algum preparo dos noivos para isso? Olha só, da minha parte, sim. Na nossa realidade, sempre nós lidamos com bastante tempo de antecedência, de preferência, na formação do marido, na formação da esposa. Para que eles saibam as responsabilidades da nova vida. Com certeza. Certo. Então, se tem o preparo, tem o casamento. Com certeza. Certo? Casamento é uma festa. E tem encontros depois, assim, já casados, encontros de casais? Muitos. Tem isso? Tem muitos, até mesmo porque o auxílio, a necessidade de apoiar não só o casal, mas a família como um todo, é muito grande. E firmar nos ensinamentos bíblicos é a única forma, não só os cultos, mas esses encontros específicos. Vocês têm retiros? Com certeza. Tem muitos retiros. As igrejas têm convenções, retiros o ano todo. As igrejas promovem esse tipo de retiros de música, de louvor e desse tipo o tempo todo. Especificamente para jovens, para adolescentes, para casais, para pastores que precisam também de auxílio, de ajuda. O pastor, para ser pastor, ele precisa estudar? Precisa. Precisa estudar muito. Eu acho que até, inclusive, parte do que nós vemos no mundo evangélico de muita confusão é de muita gente despreparada para exercer o ministério. E no despreparo, às vezes, a pessoa pode ter a melhor das boas intenções, mas não tem o fundamento exato de como proceder em determinados casos ou situações. Certo. Eu, vamos fazer de conta que eu sou leiga. Nunca vi uma Bíblia. Se eu quiser aprender, se eu quiser ler a Bíblia, como seria? Como poderia? Por que eu faço essa pergunta? Porque a Bíblia tem várias passagens. Ela tem salmos, ela tem passagens, salmos, e me fugiu o nome agora, mas cada um dos apóstolos tem as suas cartas, as suas passagens. Como é para ler a Bíblia? A minha sugestão pessoal é sempre o livro de salmos. O livro de salmos, para mim, ele contém, aliás, teologicamente, nós estudamos que salmos contém a Bíblia toda. Certo. Mas entre salmos e os quatro evangelhos básicos, são, para mim, um ponto de entrada para quem quer conhecer a Bíblia. Então, antes dele ler a Bíblia, ele deveria ler o livro de salmos. Que é parte da Bíblia também. Antes dele ler os evangelhos, ler o livro de salmos. Sim, aí ele vai conhecer os salmos. Aí, depois, sim, ele pode partir para os evangelhos. E para a passagem de cada um. A minha sugestão sempre é essa. Porque a pessoa vai conhecer, nos salmos contém muitas profecias messiânicas que se cumprem nos evangelhos e também que se abrem para que se cumpra desde que nós conheçamos as escrituras sagradas. Mas eu acho que eu sempre partiria do livro de salmos, que para mim é uma leitura diária há anos, há anos. Tem muitas pessoas que gostam das passagens, que nem o senhor citou agora Paulo de Tarso. que eu não sei se é normal ou se é desde que eu comecei a escrever um monólogo sobre Paulo de Tarso. Qualquer religião que eu estou entrevistando, Paulo de Tarso está lá. Falei até sobre isso antes. Ele flana assim, ele brota. E com isso eu não consigo parar de ler e terminar o monólogo. Mas tem as pessoas que gostam de ler as passagens sobre isso. E essa pessoa, onde ela vai na Bíblia? Eu acho que no livro de Romanos, Paulo, na verdade, ele tem uma leitura do ser humano. Ele é muito simples na confissão dos seus próprios problemas, como Davi nos salmos. Mas Paulo, no Novo Testamento, ele faz isso sem o medo de dizer, sou pecador, eu erro mesmo, eu preciso de transformação, que é o poder do Evangelho. E ele aplica muito isso, porque o Evangelho para Paulo não é só um ensinamento para você usar de vez em quando. É uma transformação de vida. Que é isso, para mim, o verdadeiro Evangelho. E tem que transformar vidas, libertar pessoas. Então, para aquelas pessoas que querem conhecer essas passagens, ela deve ler? O livro de Romanos. Para mim, e Gálatas, porque Gálatas é conhecido no mundo teológico como a carta magna da liberdade. Então, e para mim, e é mesmo, é mesmo. Ali, Paulo, ele diz, se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Então, não vamos voltar a qualquer tipo de escravidão, mas é conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia, eu começaria por Romanos. Certo. Bem, depois de muita divulgação, por conta de novelas e por conta de filmes, onde nós encontramos o Apocalipse? Que pergunta bonita. Gostei demais dessa pergunta. Apocalipse, ele está acontecendo desde a época que foi revelado. Apocalipse, na verdade, significa revelação. Certo. E o primeiro versículo de Apocalipse resume o livro todo, que é a revelação de Jesus Cristo. E qual seria? É essa mesmo. Essa é uma revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ao invés de estarmos encantados ou impressionados com julgamento, besta, selos e mistérios, o coração de Jesus Cristo, a adoração ao Pai, o mundo que nós vamos ter de louvor e de adoração, que é a preparação que está nos Evangelhos, é o livro de Apocalipse. São muitas coisas que estão acontecendo, são coisas terríveis e a ênfase, infelizmente, em muitos aspectos, inclusive da Igreja Evangélica, acaba sendo no julgamento, no terror, no castigo. Certo. Quando João, que escreveu Apocalipse também, numa das cartas dele, ele diz que no perfeito amor, não há medo, porque o medo, ele implica em castigo, mas se nós temos o amor, não tem medo de nada. Então Apocalipse não é um bicho papão da Bíblia, Apocalipse é a revelação do amor de Jesus Cristo. E Gênesis? Gênesis como raiz de tudo, mostra exatamente como nós vamos partir da humanidade criada por Deus pelo poder da palavra dele. Obviamente, em Gênesis a gente já começa ali o problema, que é irmão matando irmão, né? Sim. E até pela forma diferente de cultuar, porque foi isso que começou a acontecer. Só é triste quando as pessoas usam isso como exemplo, né? Não é. Se Caim matou a Abel, por que eu não posso matar você? Não é verdade. Já escuta isso, né? Não, não sabia dessa não. Ah, escuta. Coisas desse tipo? Tem. Que as pessoas usam sem compreender o que realmente está acontecendo. Sem compreender. Se nós tivéssemos que ter uma ordem cronológica, qual seria o primeiro a ser lido? Os salmos? Eu leria os salmos. Eu sugeriria os salmos. E depois? Os evangelhos. Depois? Cartas de Paulo. As cartas de Paulo, estou lendo até agora. Depois? Outras cartas apostólicas que nós temos na Bíblia. Gênesis vem antes ou depois do Apocalipse? Eu diria que ele vem depois. Depois? É. Para acalmar um pouco. É, para acalmar um pouco. E também para conhecer o fim. Eu gosto de ler o fim do livro. Usando o que o nosso amigo jornalista Rafael Peruz falou durante a nossa live, existem muitos filmes e muitas séries que transformam as coisas. Então, o Apocalipse ficou como se fosse o fim do mundo. Chegamos ao fim do mundo. Quando não é, né? Essa transformação, ela pode não ser só externa, principalmente interna. É isso? Exatamente. É interna. É uma mudança de postura. Por isso eu tenho um temor muito grande de citar esse livro sagrado, porque ele não está descrevendo o fim do mundo. Ele está descrevendo o fim de um estilo de vida sem Deus. Certo. E nós vamos voltar, nós vamos iniciar uma vida fundamentada nas Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. É uma mudança de era, não é uma mudança, é um fim de mundo. E por que que todo mundo, as pessoas falam muito assim, aconteceu uma coisa, aí as pessoas dizem assim, estava na Bíblia, está na Bíblia. Eu já ouvi tanta besteira sendo falada que estava na Bíblia. E que não estava. Não, está na Bíblia. As pessoas simplesmente tentam colocar, enfiar todos os seus próprios pensamentos na Bíblia. E não é. A Bíblia é a verdade que liberta. Onde escraviza, atemoriza. Em hebreus, o escritor, na carta aos hebreus, diz assim que as pessoas vivem escravizadas pelo medo da morte. E Jesus veio justamente para quebrar esse medo da morte. E é o amor que vai tirar, um dos livros que eu mais amo na Bíblia é Cantares e Salomão. Cantares, para mim, é uma das coisas fascinantes. Não vou nem começar a falar, porque senão... Mas ele diz ali que o ciúmes é tão forte quanto a sepultura. Mas o amor é mais forte do que a morte. Então, nós precisamos entender que esse amor, que é o que o Evangelho verdadeiro prega, é mais forte do que a morte, mais forte do que qualquer separação. Roubando uma frase do padre Fábio Luiz, é muito mais notícia a queda de uma árvore do que o nascimento de um jardim, não é? Exatamente. Então, faz parte disso. Faz parte. Pastor Silas, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Poxa, já? Já, não é? Mas vamos voltar para falar agora mais especificamente de como acontece cada espaço do que nós falamos agora. Mas eu gostaria que o senhor deixasse um texto, uma frase, um pensamento. Eu creio que no momento que nós estamos vivendo, existe um princípio que Jesus diz que é Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. O sermão da montanha. Outro versículo aí no sermão da montanha, que é um princípio que Jesus ensina, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu creio que essa mansidão e esse coração de pacificação é uma mensagem que eu gostaria de deixar todos e convidar todos, independente de confissão religiosa, que nós pudéssemos nos dedicar a essa confissão de mansidão e pacificação. Se eu pudesse deixar, eu deixaria amar teu próximo como a si mesmo, porque está difícil. Mas você sabe que é uma... aí eu não vou entrar numa pregação não, mas o problema é que as pessoas não se amam. Também acho. A pessoa precisa aprender a se amar, a se respeitar. Eles aprenderam como se amar, como se respeitar. Desconstruiu o respeito próprio, então as pessoas estão se amando como a si mesmo, ou seja, estão odiando o próximo porque se odeiam. Perfeito. Então, por isso, para mim, é uma base fundamental para definir o novo normal. As pessoas precisam aprender o amor de Deus por si próprios. Que não pode ser o novo normal. Não. A gente precisa se amar para poder amar o próximo. Se amar para poder amar o próximo. Não é isso? Isso é uma nova sociedade que a gente crê. Pastor Silas, muito obrigado por nos receber. Obrigado pelos esclarecimentos que o senhor pôde passar para nós. E quero contar com o senhor nessa segunda etapa que nós vamos começar agora do programa, onde nós explicamos cada detalhe desse que nós perguntamos ao senhor, para que as pessoas possam aprender, e não só aprender, elas possam praticar também. Então, porque nada do que foi dito aqui interfere ou fere outra religião. Porque amor não fere. Então, eu disse isso na Lerge, nesse dia da minha fala. Vamos se amar e ser feliz. Porque quem é feliz não faz mal a ninguém. Mas quem não é, que foi como o senhor disse, faz. Então, muito obrigado. E nós voltaremos. Eu que agradeço. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela honra. Obrigado pela honra de podermos receber você e sua equipe aqui em casa. Adorei. E todos vocês que já participaram junto com a gente aqui. Bem, nós encerramos aqui o nosso programa. Estaremos de volta na próxima segunda-feira aqui, na TV Alerge, o canal do Povo. E o nosso canal do Povo é o nosso canal do Povo.